Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo 100 segundos com Eric Gomes. A gente está com o Leo Buas e ele vai falar um pouco da experiência que ele teve de jogar uma categoria acima, de jogar uma idade acima. Você pode falar pra nós? Bom, eu acho que é uma experiência muito boa. Eu acho que é sempre uma opção legal você jogar uma categoria acima, dependendo de como você estiver indo na sua categoria, porque você vai pegar caras mais fortes, mais preparados. Eu acho que isso vai te ajudar na transição, mais pra frente, quando você for profissional, você vai pegar caras melhores também. E é sempre bom também ter um desafio maior, chegar num nível maior do que o seu. Acho que é isso. Acho que esse detalhe é importante, de como você estiver indo na sua categoria, de como tiver o seu nível, o seu desenvolvimento, aí você cria esse desafio de uma categoria, de uma idade acima. Mais um vídeo 100 segundos com Eric Gomes. Obrigado!